Fala galera, eu sou o Felipe Zambartini e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você aprender ou melhorar True Spin Top Soyal em Corrimão E é isso galera, muita gente tem me pedido pelo direct do meu Instagram Então se você quiser me segue aqui, arroba felipe zamba É a rede social que eu mais uso o Instagram E a galera me manda mensagem lá, me pedindo as manobras E eu tenho feito muita manobra iniciante E daqui para frente eu vou fazer muito mais manobras iniciantes Você viu o vídeo da terça-feira passada que foi Urbans com Zamba Eu vou fazer uma linha de sequência de vídeos de Urbans Ensinando a descer subcalçada, passar desnível na rua Mas enfim, muita gente me pediu o True Spin Top Soyal em Corrimão E eu lembro que eu já ensinei em caixote, já ensinei em Corrimão Só que era de um canal antigo e esse vídeo desapareceu pelo Youtube Então, a pedido de muitos, eu vou ensinar para vocês o True Spin Top Soyal em Corrimão Lembrando que essa foi a forma com que eu aprendi Não significa que é a única forma com que você possa aprender E não significa que é a mais certa Entendeu? E aí, o melhor é você ter um Corrimãozinho assim Pequeno para você começar E eu sempre falo que uma manobra leva a outra Uma manobra te leva para o próximo patamar O meu Back Royale, eu faço True Spin Top Soyal em Corrimão pelo meu Back Royale Então você tem que ter o Back Royale em dia O Back Royale é, olha de frente para mim Joelho flexionado apontando para trás e o peito para frente Esse é o Back Royale em dia Só para recapitular devagarinho Joelho flexionado E o peito para frente Joelho flexionado apontando para trás e o peito para frente E aí o True Spin Top Soyal, olha de frente O Back Royale, vamos falar já da postura do True Spin Top Soyal O True Spin Top Soyal, olha, estou aqui na mesma postura O que vai mudar? Aqui, olha, vai passar para, esse lado da cintura vai passar para cá E esse joelho para cá Olha a diferença Ou seja, se no Back Royale você não precisa jogar tanto giro e ficar aqui O True Spin Top Soyal, você vai mudar essa postura E vai precisar então de um pouco de mais giro Então você já entendeu o que eu faço pelo Back Royale, o True Spin Top Soyal Você já entendeu a postura E aí, ou você fica já encaixando num lugar, pulando e encaixando Ou você tem algumas manhas para se acostumar com a levada Você dá um Back Royale e depois vira o pé, olha Só dá um Back Royale e depois vira o pé, olha E aí você vai entendendo Você vai, ah Pô, então é assim que eu levo de Soyal Tô aqui, vira o pé, olha, só mais uma vez Olha, devagarinho Aí, travou, não tem problema Mas o que você fez? Você entendeu, praticou Do Back Royale essa postura, mudou para essa postura Girou tudo E aí, não tem jeito galera Não tem atalho True Spin Top Soyal já não é uma manobra tão de iniciante As pessoas que estão me pedindo dicas dela Com certeza já fazem ela Esse vídeo é só um incentivo para a pessoa criar coragem de fazer E aí você vai pulando de Back Royale Você pensa na sua cabeça Back Royale, Back Royale, Back Royale E em cima da hora muda esse pé Você vai arrumando isso E é isso Eu vou dar um True Spin Top Soyal aqui para vocês verem Uma coisa Me lembrar, quando você começar a tentar para valer Vários, você vai começar Pular de True Spin E passar muito para esse outro lado do cano E sair para cá Não tem problema True Spin Top Soyal legal mesmo O Top Side Entrar por esse lado E sair desse lado Ou sair de frente para o cano Mas você vai consertando isso Beleza? Vou mandar um para vocês verem Vamos lá Aí ó Vocês viram que eu mandei certinho Mas eu passei muito mais o corpo para lá Isso não tem problema Vocês vão consertando isso Entendeu? É saltar sem se locomover para o outro lado do corrimão Saltar e ficar no mesmo lugar Jogar o giro Mudar aqui ó A lombar, o bumbum, sei lá Joga para cá Entendeu? Só mais um É Vocês viram Mais uma vez Eu não fiz ele totalmente de Top Side Mas é isso É mais para mostrar para vocês E também vocês se ligarem assim ó Patino há mais de 20 anos Profissionalmente há 16 E não fiz o True Spin Top Soyal perfeito Nem no vídeo de dica de manobra Vocês vão ver que vocês vão errar Um monte E vocês entenderem também que eu erro um monte Mas siga treinando Siga fazendo Beleza? E é isso galera Sem mais delongas Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Até lá Tchau 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 Tchau